Dezenas de pessoas se reuniram em frente à casa de Winnie Mandela, em Joanesburgo, para homenagear a ativista anti-apartheid, que morreu nesta segunda-feira, aos 81 anos. A multidão cantou e dançou para celebrar a vida da ex-mulher do ex-presidente sul-africano Nelson Mandela, considerada a mãe da nação. O atual presidente, Cyril Ramaphosa, declarou que Winnie Mandela foi uma das mulheres mais fortes na luta contra o Apartheid e que sofreu imensamente sob o regime na época, quando foi presa e ficou separada da família. Ela não foi apenas uma inspiração, mas ela também tocou as vidas de milhões de sul-africanos durante os anos sombrios do Apartheid, quando o Congresso Nacional Africano era proibido. Quando nosso povo vivia sob a bota do Apartheid, ela continuou sendo uma voz única para o movimento democrático. Ramaphosa anunciou que Winnie Mandela terá um serviço memorial oficial em 11 de abril e um funeral nacional será realizado no dia 14.